Bom, girando nossa roda, vamos falar de Simária. A Simária devia ser interditada no sentido de dar entrevista. Toda entrevista da Simária é um desastre. Cala a boca, Simária. Porque realmente... Porque ela falou do tabaco? Nossa senhora! E o palavreado é de quinta, né? O palavreado é qualquer coisa. Eu fico com pena da Simária. Ela fala, acha que eu vou jogar, eu achei meu periquito no lixo. A gente conhece como periquita. Só se ela tiver um bilal e a gente não tem conhecimento. Mas a gente não sabe. Não vai ser verdade, Vlad. Porque eu falei assim... Ah, mas você vai parar nos portais. Não, não, não. Mas assim, o que a gente conhece é outra coisa, né? É periquita. O pessoal fala muito, participa de piada, de brincadeira. É estranho. Fala periquito. Fala, mas não fala prequito. Fala o quê? Fala prequito mesmo. Ah, prequito. É, mas mesmo assim, aqui soa muito estranho. E ela fala de tabaco, tubaco, sei lá o quê. É, olha, ela menospreza o cunhado de um jeito assim, que só dá pra pensar que as uvas estavam verdes. Sabe uma coisa assim? Porque ela desmente que ela estivesse interessada no marido da irmã, essa coisa toda. Também acredito que não. Mas o jeito que ela falou, ela desdenhou tanto que você começa a pensar. Ah, e acho que aí tem, né? Tem alguma coisa. Quem desqualifica é porque não conseguiu. Alguma coisa assim. Eu acredito que seja. Mas que ficou meio no ar pra muitas pessoas, você não tem por que desqualificar. Você vai falar, não, claro que não, de jeito nenhum e pronto. Aí você precisa transformar o coitado do cunhado, né? A não ser que ela esteja responsabilizando ele pelo rompimento com a irmã, né? É, então, motivo, é, motivo ali, ela teria pra fazer esse tipo de coisa. Porque normalmente você não fala dos outros assim. E é uma coisa também, assim, como se ser anão fosse a última das últimas coisas do mundo. Foi lamentável. E ainda falar que a barriga dela não aceita mais comida de pobre. Sabe? Olha, vocês viram? A sequência de coisa horrorosa. Nós vamos mostrar isso pra vocês. E aí eu já vou dizer, detonar. Porque não dá pra elogiar e nem pra passar pano em coisa nenhuma aí não, gente. O pessoal ri, acha bonitinho, porque acredito que não pega o verdadeiro sentido disso. Que esquece que a gente tá num país com 33 milhões de pessoas, né? Na insegurança alimentar, passando fome, não tendo o que comer. A situação é séria. Então, muito menos ela, que já passou por esse tipo de coisa, já viveu esse drama, né? E agora tá falando que a barriga não aceita comida de pobre quando tem gente que nem comida tem. Então, é de um mau gosto total, né? Mas será que ali ela não tava tentando exemplificar uma coisa? Não conseguiu. É? Eu acho que não. Não, parece que ela falou assim, ah, é pobre, a barriga, quando você come essas coisas, você não acostuma. Não sei, acho que ela não falou, não sei se eu não entendi direito. Não, mas vale. Mas parece que ela não falou exclusivamente dela. Ela falou assim, você começa a comer essas coisas, depois você fica rico e essas coisas parecem que não fazem bem. Ah, mas mesmo assim, ainda assim tá coitada da linguiça, né? Porque tem gente que não tem nem uma linguiça pra comer, na verdade. Mas eu acho engraçada essa história toda, porque assim, antigamente a gente comia de tudo, né? É. Agora hoje em dia, pobre agora tem intolerância. Eu nunca vi isso. Não tem intolerância à lactose? Nunca vi isso na vida. O povo comia de tudo antigamente. É um negócio... Eu sempre achei que a Simária, ela é melhor cantando do que dando entrevista, sabe? É, não, acho que ela devia só abrir a boca pra cantar, realmente. Eu tacaria na geladeira com força. Ai, tchau Simária. Vai fazer meditação, vai pro Tibete, faz qualquer coisa. Vocês viram o tanto de pi que tem, né? Uma ótima candidata fazendo, sem dúvida nenhuma. Mas que coisa, gente. Não, isso é coisa pra Deus resolver, porque eu tenho um caráter, Deus não tem, né? Exatamente, mas Deus vai pegar, muita gente aí. Eu acho que ela tá mais solta agora, longe da Simone, que eu acho que se dava uma seguradinha, um pouco. Não que a Simone não fale bobagem, a gente dá risada, é engraçado. Sim, sim, sim. Mas eu acho que ela... Perdeu a medida da sua. Foi uma salada de religião, sexo, tabaco, prequito. Tudo junto. Tudo junto ali, que coisa horrorosa, gente. E ela só fala, não, nunca tive nada com ele. Exatamente. Não, eu sou uma mulher, me respeite, minha história de dor é disso, daquilo, dificuldades. Ok, esses pequenos trechos que ela falou, de uma maneira mais, né? Branda. Concreta, branda e séria da vida dela, ok. Mas vem acompanhado tudo de uma mistura e de um palavreado tão... Tão mais colombado, que desnecessário. Que desnecessário. Que joacrar, né? Exato, né? Que joacrar na internet. Sim, sim, sim. Sabe, feio essa história de barriga, não aceita comida de pobre. Feio essa história do anão, quero homem pra escalar, homem alto, sabe? Isso é de um preconceito, isso é de uma discriminação horrorosa, horrorosa, sabe? Então, não valeu, não valeu. Pode ter dado muita repercussão, mas o que é bom, o que é ruim, tem coisas que as pessoas gostam. E depende de gosto, realmente. Mas que eu não achei nada de interessante, não achei nada. Vocês acharam?